Não poderia se conter, foi uma festa justa para o legítimo campeão alagoano de 95. Esse mesmo torcedor que viu seu clube perder o terceiro turno e o super campeonato, não perdeu a esperança. No final, tinha que dar CRB, com o melhor ataque, o principal artilheiro e recordista de gols no futebol alagoano e o maior número de pontos ganhos. O título é do galo, com inteira justiça. Não há dúvidas, venceu o melhor. O CRB fez a melhor campanha. Conseguiu manter durante toda a temporada um time homogêneo, valente e tecnicamente muito aplicado. Conseguiu até ter entre os seus jogadores o artilheiro do campeonato. O CRB sobrou literalmente na competição. Na capacidade e destemor do técnico Orlando Bianchini, o Clube de Regatas Brasil manteve o mesmo padrão de jogo em todas as partidas, mesmo quando precisava apenas de um simples empate. Aliás, por falar em Orlando Bianchini, ele também teve o mérito de manter o time unido fora de campo, quando as dificuldades ameaçavam desunir jogadores e dirigentes. Graças a Deus, você pode ter a certeza de que Nossa Senhora Aparecida olhou por nós. Ela deu o máximo de disposição para cada um de nós para lutar. Frente a essa boa equipe do CSA, uma equipe que valorizou esse título de 95. E nós temos que agradecer a todos esses jogadores que carinhosamente acolheram sempre os nossos pedidos e trataram realmente o Bianchini como um filho e o Bianchini passou a ser um paternalista, um pai. E o reconhecimento veio hoje porque todos eles dedicaram essa conquista a mim, com isso contagiou o torcedor, ele acabou também me homenageando com toda essa vibração. Agora esse título vai para essa torcida maravilhosa. Essa torcida do CRB que apoiou todo mundo. Esses dirigentes, conselheiros que sempre apoiaram. Fernando Aldeia, você está de parabéns. Esse título também é seu. João Neto, Mano, o governador Suruagi, entendeu? O Edenilton Lins, o Flávio Gomes de Barro, que quantas vezes eu não vi correr lágrima do olho desse homem para correr atrás de dinheiro. E esses conselheiros sempre apoiaram, sempre ajudaram. Então todos estão de parabéns. E quando eu homenageio meia dúzia de pessoas, eu estou homenageando o conselho inteiro. Quando eu homenageio um torcedor como esse, eu estou homenageando a torcida toda. E vocês da imprensa, que sempre foram carinhosos com o nosso trabalho, sempre foram muito dedicados, muito profissionais, e sempre apoiaram qualquer decisão e qualquer atitude do Bianchini. Inclusive às vezes que eu não estava bem para dar entrevista, e vocês souberam me apoiar, souberam respeitar esse meu ponto de vista. Muito obrigado a todos vocês, da imprensa, de Alagoas, torcedor do CRB, dirigentes da nossa equipe, meus jogadores. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos. Por tudo que fez ao longo deste difícil campeonato, o CRB leva com justiça para Pajussara, o título maior do nosso futebol deste ano de 1995. OMS OMS Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar, árvore alta da esperança, quando os heróis desbala, nosso sonho de bonança ao mar, ao mar, nos momentos mais diferentes, a paz em prosperar é. Depois de nove meses de disputa, nasce o campeão de Alagoas, o título é do CGB, se pelo menos empatar essa decisão com o CSA, que sai da frente, Rogério Martins de virada, fez 1 a 0, bonito gol. O CRB equilibra 15 minutos depois, Jerônimo cruza, a bola bate no zagueiro, engana o goleiro, 1 a 1, o CRB já fica na boa. Virada do CRB, Jerônimo escapa pela direita e faz o cruzamento que ele aproveita para marcar. Agora, CRB 2 a 1. No segundo tempo, o CRB consolida a vantagem. Ica serve a Jolésio, que completa e faz 3 a 1. O CSA diminui neste pênalti, cobrado por Rogério Martins. 3 a 2, placar final. Para toda a torcida regatiana, nós somos campeões em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O CRB faz a festa como o novo campeão alagoano. O CRB foi melhor em tudo. Foi quem mais venceu, quem menos perdeu, quem fez mais gols, tomou menos e ainda teve o artilheiro do campeonato. O ponta de lançainha com 37 gols. O CRB merece a comemoração. O CRB merece a festa.